Daniel, primeiramente, cara, muito obrigado por me receber aqui na Salesforce. Prazer ter você aqui, cara, com a gente. Cara, você sabe que eu sou um freak em vendas, então estou o tempo inteiro estudando, tentando ir lá do lado de quem criou a indústria, SaaS. Legal. Então, primeiramente, queria te agradecer pelo teu tempo, pela tua disponibilidade de falar com a minha audiência. Prazer, um prazer estar aqui com você, a gente é fã do teu trabalho, você sabe disso. Ali no grupo de WhatsApp a gente, às vezes, troca umas mensagens. E, cara, parabéns pelo que você está fazendo, por levantar o tema vendas no mercado, por produzir conteúdo bom e disponibilizar para todo mundo. Prazer ter você aí, muito legal bater esse papo contigo, cara. Cara, tipo assim, eu quero aproveitar cada segundo desse nosso papo, porque eu tenho muita coisa para te perguntar, cara. Mas, primeiramente, cara, quem é o Daniel? Como é que você caiu de paraquedas? Eu sei que você foi um dos primeiros colaboradores da Salesforce no Brasil. Sim. Conta um pouco para a nossa audiência como é que tu chegou nessa posição que você está hoje e nessa responsabilidade toda que você tem, né, cara? Cara, então, bom, sou o Daniel Ho, sou o Head de Marketing da Salesforce para a América Latina. Eu sou formado em engenharia, então eu sempre fui apaixonado por tecnologia, por eletrônica, fiz engenharia eletrônica na USP aqui em São Paulo. Eu comecei minha carreira em telecom, que era o que estava bombando ali na época, data center, né? A gente construiu muito data center no Brasil. E aí, nesse começo, eu comecei trabalhando em engenharia, mas percebi que, putz, eu queria ir para a área comercial, eu queria ir para a vendas. Então, fiz essa transição, fui para a vendas, virei vendedor. Putz, eu já bati muita porta aí, já tomei muito de um. Sério? Eu não sabia dessa atuação. Fiquei legal aí como vendedor. E aí, segui minha carreira na área comercial e marketing, vamos dizer assim, né? Eu sempre transicionei entre os dois. Antes de vir para a Salesforce, eu estava no SaaS, que é uma empresa bem bacana também de tecnologia, de capital fechado. E lá eu tinha uma função meio de COO, né? Então, eu tinha marketing, tinha vendas para pequenas empresas, tinha vendas de especialistas, né? Muita gente no mercado chama do co-prime, né? Que é o cara que carrega uma cota específica de um produto, né? Podemos até falar disso depois, é uma estratégia legal de, se o teu portfólio cresceu muito, muitas vezes é bom você ter isso, né? Para garantir que você vai entregar. E aí, era mais ou menos 2013, ali, segundo o semestre de 2013, a Salesforce tinha tomado uma decisão de internacionalização. Ela já operava no Brasil e em outros países, mas remotamente, desde São Francisco, é, com alguns parceiros locais. E tomou uma decisão de internacionalizar e de vir para a região e para outros países também, na Europa e na Ásia. E aí, eles chegaram em mim por uma indicação, eu estava lá feliz, tranquilo, não sabe? De repente, recebi um e-mail, hello from Salesforce.com. Eu falei, ih, cacete! Agora pegou. Pô, trabalhava com um monte de amigo meu lá e tal, mas a Salesforce realmente me brilhou. Era uma empresa que eu já acompanhava, admirava muito a cultura da empresa. E achava, assim, achava muito bacana o que os caras tinham feito em tão pouco tempo, né? Então, pô, deu certo o meu estilo, a cultura da empresa. E aí, vim para cá para ajudar a montar a operação no Brasil, na América Latina. E, putz, é bonito ver o que a gente construiu nesse espaço com nossos clientes, com nossos parceiros. E estamos só começando, cara. Então, legal estar contigo aqui falando sobre isso. Putz, é, cara. Muito legal. E, cara, me dá uma noção, assim, da dimensão do que tem hoje de operação. Vocês estão basicamente aqui em São Paulo, né? Estamos aqui em São Paulo. A gente, bom, obviamente atende o Brasil inteiro, mas estamos aqui em São Paulo. Temos dois escritórios em São Paulo, aqui onde a gente está agora na Vila Olímpia. A gente tem um outro também em Alphaville, que é onde fica o nosso time de Customer Success. Legal. Como você sabe, Customer Success é algo importante aí, né? Total. Quando você tem um modelo de assinatura, um modelo de Software Asus. É só o mais importante, né? É, tem o caroide de vendas, mas de repente podemos falar mais disso ainda. Não, mas é. É máquina. É máquina. A gente fala de máquina de crescimento e isso faz parte total. Customer Success está lá, né? O Aaron Ross tem um desenho legal que é o funil que vira ampulheta, né? Então, quem conhece a metodologia dele sabe disso e é o Customer Success que faz essa coisa. Não, e o Lincoln Murphy também, ele fala muito que, tipo, o teu LTV 2% está no primeiro ano e 98% está nos demais. E vocês imaginam que a lógica de upsell e crosssell de vocês é absurda, né? Sem dúvida, sem dúvida. Isso é até um tema bacana. A gente recentemente desenvolveu até umas abordagens de modelagem preditiva, de propensity to buy. Então, usar os dados do teu CRM para você ter um jeito mais científico de ver o que você sugere de upsell e crosssell, né? Ah, que caralho. Isso daí é bem interessante. Então, estamos esses dois escritórios atendendo o Brasil todo, um ecossistema de parceiros, né? O mercado sabe que a grande parte da estratégia da Salesforce é esse ecossistema de parceiros, de canais. Até mesmo porque a parte de serviço, né? Vocês jogam sempre para fora, né? Exatamente. Então, eles são responsáveis por consultoria, por implementação, por acompanhar o cliente, junto com o nosso time de Customer Success. Então, cara, estamos muito felizes de estar aqui no Brasil, de estar com as empresas locais. É muito bacana. A gente tem clientes que tem dois funcionários. Tem um cliente nosso que eu amo, que é um palestrante, que ele usa as células fortes para se vender palestras. Não está tentando me vender nada não, né, cara? Exatamente. Não está tentando me vender nada não, né? Imagina. Imagina. É boa. E, pô, empresas imensas como o Embraer, como o iFood, como o Sul América Seguros. Então, acho que essa é uma das grandes belezas, né, da nuvem do Software as a Service, né, essa democratização da tecnologia. Antes do Software as a Service, tinha um monte de barreira de entrada para uma pequena empresa, né? E eu tenho certeza, a gente escreveu um artigo recentemente que a gente falou, na era dos unicórnios, né, o elefante na sala é cloud. Porque foi cloud que permitiu esses startups, né? Se eu sou uma startup hoje em dia, eu tenho o mesmo stack de tecnologia do cara que eu quero derrubar lá na frente, do cliente. E o organização... Eu posso ter o CRM top, eu posso ter o Marketing Automation top, eu posso ter o melhor Soft Customer Success, certo? Então, isso é muito bacana. Isso é legal, né? Você é uma startup que rapidamente se arma do melhor, né? Então, cara, é legal ver isso e ver o Brasil crescendo, amadurecendo. A gente até falava disso um pouco antes, né? O quão maduro a gente está. E isso não é só a Salesforce, acho que é todo o ecossistema de tecnologia aplicada a vendas, a marketing e atendimento ao cliente. Então, é bacana fazer parte disso. E uma coisa que eu falo muito no canal é, assim, cara, para a galera que está empreendendo, para a galera que está naquela camada ali, tipo, ainda não passou 100% da zona da morte, mas está num processo de acessão, a gente olha muito para resultados digitais, né, cara? Sim. E o trabalho que o Eric fez, que o Guilherme fez, toda a galera lá de Floripa. E isso mostrou que é possível, né? Tipo assim, porque até então a gente viu, pô, Salesforce, cara, nasceu no Vale. Legal, exato. É outro acesso a capital, o próprio BNF, pô, com séculos de cultura, de formação sobre tecnologia. E você viu antes e depois disso, né? Como é que, hoje você fala de predictable revenue, fala de outbound, prospecção, é muito mais comum as pessoas, sabe? Como é que você está vendo isso, cara? Cara, eu acho fantástico, eu acho muito legal, acho até meio empolgante, vamos dizer assim, né? Eu falei, estava falando para você que eu fiz engenharia, depois eu fiz no mestrado de administração, eu nunca estudei vendas. A gente não estuda vendas na escola. É muito louco, né? E é feio, né? Vendas é feio, né? É, virou vendedor, né? Não deu certo. Não deu certo. Eu lembro que quando eu fui para vendas, né? Na época eu trabalhava no Opticlobe, que era um data center, eu nunca esqueci que o cara que era o presidente fez uma piada até comigo na época, eu estava transicionando ainda de engenharia para vendas e fui fazer um tour no data center ali com um puta de um provedor de internet gigante, né? Um dos maiores provedores de internet do Brasil. E aí eu estava lá explicando e entramos numa sala de baterias ali dos no-breaks, eu comecei a explicar que a derivada do gás que a bateria soltava influenciava se ia soltar um alarme. Aí ele virou para mim e falou assim, porra, estudou toda essa merda para virar vendedor, né? Então tem essa conotação negativa e você estuda tudo, né? Numa faculdade, se você vai estudar administração, você estuda finanças, você estuda marketing, né? Você estuda contabilidade, você não estuda vendas. Você não senta numa cadeira de aula para estudar vendas, né? Então tem duas coisas. Acho que tem essa conotação de puta, vendedor não deu certo e foi para vendas e não tem uma abordagem muito científica para vendas, né? Então eu acho muito bacana que o Aaron Ross tem a metodologia dele, que foi criado aqui, né, grande parte, e outros que tragam ciência para isso daí, né? E aqui na Salesforce a gente é obcecado, a gente, o perfil ótimo do nosso vendedor é o vendedor nerd. É o vendedor que tem tudo certinho no CRM dele, que a gente chama de Data Science Selling, né? Então como é que você vende com ciência? Como é que você vende, qual que é o teu dia ideal? Você é um vendedor, você chegou 8 horas da manhã, o que você vai fazer hoje? Por que você vai fazer essas atividades? Quais são as atividades que você deve fazer? Hoje você deve prospectar, você deve focar nas oportunidades em andamento, ou você deve olhar clientes existentes na base que estão insatisfeitos? Então, cara, como é que o vendedor toma essas decisões, né? Geralmente é por feeling, é por intuição, é por experiência, né? Ah, eu sou macaco velho, eu sei que agora é hora no quarter de eu acelerar. Agora é hora no quarter de eu prospectar, né? E a interação com o gerente dele, com o gestor dele que vai orientar. Isso é legal, isso é bacana, mas e se você pudesse ter abordagens mais científicas para te orientar, né? Então, assim, a gente acredita muito nisso e eu acho que é bacana ver o ecossistema crescendo e trazendo essa maturidade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tenho uma teoria que eu não sei se está certo, mas se você falar que está certo, eu vou acreditar. Não sei se você leu o fora de série do Malcolm, o Outlier. O Malcolm Glad, sim, sim. E aí ele faz uma analogia que, tipo, no Vale do Silício, se você for analisar os caras que construíram a indústria de software, eles nasceram em 60, de 62 a 70 e alguma coisa. Se o cara fosse mais novo do que isso, ele tinha se formado e ia acabar trabalhando para IBM ou para HP e não teria empreendido. E se ele fosse mais velho, a onda dos microtransmissores teria passado e o contador pessoal, outra pessoa teria inventado. E você vê que, realmente, cara, o Jobs, Gates, Oracle, todos eles nasceram ali, mais ou menos nesse período. Criaram suas empresas ali no final da década de 70. Exatamente. Quando a gente olha para a lógica de M&A, se eu faço não conta porque vocês já compram gente de vendas há muito tempo. Mas se você olha para IBM, você olha para a própria Accenture, eu tenho uma percepção de que, principalmente nas grandes empresas, que o budget que ficava em TI está migrando para vendas e marketing, porque é ali que está o dinheiro. E a gente precisa de inteligência artificial, análise preditiva e eu tenho uma teoria de que a gente está vivendo uma revolução. Tem essa revolução do cloud, do mobile, do omnichannel e tal. Mas você percebe que a gente está vendo uma virada em vendas? Que esse assunto nunca foi tão importante? Primeiro assim, tem um dado do Gartner que corrobora a tua teoria totalmente. O Gartner fez uma análise, olha que bacana. Em média, uma empresa no mundo, média mundial, investe acho que 3% do orçamento dela em TI. Então o TI tem 3% do orçamento. O Gartner fez uma análise que mostrou que as áreas de marketing já tem um orçamento de MarTech, de tecnologia para marketing, maior do que esse. Entre 2018 e 2020. Então o CMO já tem mais grana de tecnologia que o CIO. Caraca. Por quê? Porque marketing virou tecnologia, certo? Sim, total. Temos um engenheiro. É, em marketing aqui na São Paulo. Exatamente. Marketing virou tecnologia. Marketing virou tecnologia. Graças ao digital. Então quando marketing virou tecnologia, vendas também está virando tecnologia. Com CRM, com automação de força de vendas e por aí vai. Então primeiro concordo totalmente. Marketing e vendas e atendimento ao cliente também, que é o tripé, vamos dizer assim. Aí entra chatbot. Chatbot, internet das coisas plugada no CRM. Porque qual que é uma das grandes visões que a gente tem aqui e que o mercado trabalha muito? É que o futuro do atendimento é um atendimento que nunca vai precisar acontecer. Se você parar para pensar, é meio surreal. Por que eu tenho que ligar para o meu provedor para avisar que o serviço dele caiu? Não é muito louco? É isso que acontece hoje, certo? O teu serviço, algum serviço caiu... Você tinha que avisar. Olha, meu serviço caiu, eu já sei disso. E estamos resolvendo. Exato. Imagina quanto que eu não avisaria isso. Mas hoje em dia é o oposto. Então você tem que ligar. Olha, deixa eu te avisar, o teu serviço caiu. Eu queria que um técnico viesse e desse uma olhada aqui. Se você pegar e tudo está conectado, a visão da internet das coisas, e está em um CRM, o produto conectado, o serviço conectado avisa o CRM que teve um problema, o CRM abre um chamado e dispara um técnico. Claro que você vai validar com o cliente. O teu serviço caiu, eu estou mandando alguém para ver o que quer que seja. Seja o teu ar-condicionado, a tua TV a cabo, a tua internet, o teu telefone, a tua geladeira, a tua máquina de lavar. Então esse tripé é totalmente tecnológico. Eu brinco aqui com a turma da Sales Force, já falei em alguns lugares e falo para você agora. Eu agradeço todo dia, papai do céu, que a gente está na nossa carreira nesse momento. Mas eu acho, cara, é o momento mais foda, mais bacana de estar nessa carreira. Porque é a tempestade perfeita. Tudo que a gente sempre sonhou, agora vai acontecer. Inteligência artificial para vendas. Já tem, cara. A captura automática. O que o vendedor odeia em CRM? Capturar dados, registrar informação. Certo? Cara, a gente já está numa realidade de captura automática. De você plugar o CRM com o e-mail e aí quando você manda um e-mail relacionado a uma oportunidade, aquilo é automaticamente cadastrado como uma tarefa. Você pode fazer ligações a partir do teu CRM e aí com processamento natural de linguagem, você já registra o que foi conversado. Então, cara... Já tem isso, registra o que foi conversado? Você não precisa... Você matou... Pensa na produtividade do vendedor e pensa a inteligência que você tem agora ali. E aí você começa a fazer modelagem de machine learning baseada em texto, para entender o timing da oportunidade. E aí se tem uma oportunidade que o cliente mandou um e-mail com uma pergunta, você flega aquilo para o vendedor, cara, você tem uma oportunidade de R$10 mil e tem no teu inbox ali, não lido, um e-mail de um contato associado a essa oportunidade com uma pergunta. Acho que você deve responder. Porque é R$10 mil que você pode vender. Isso já é realidade. Não, e se você fechar esse algoritmo, você sabe em janeiro, você está batendo uma meta em julho. Total, total, total. Então, assim, a gente estava brincando do Danny Bounds aqui antes. O ano passado, a minha provocação ali no Vendas B2B Summit foi a morte do vendedor tradicional. E muita gente fala, Puta, mas fudendo, então não vai mais ter vendedor. Então, faz um website que vende sozinho. Eu acho que não é nada disso. Pelo contrário. Eu acho que essa grande revolução de inteligência artificial, quarta revolução industrial, internet das coisas, é que o ser humano vai fazer o que um ser humano deve fazer. Se você pensar, a gente faz um monte de coisa hoje em dia que não deveria ser a gente, deveria ser uma máquina. Por que que eu tenho que ficar numa planilha, linha a linha, procurando um padrão? A gente faz isso toda hora no nosso trabalho. Por que que eu, depois que mandei o e-mail, tenho que dar um copy e paste desse e-mail para registrar em algum lugar, no meu CRM ou em qualquer sistema de registro que seja? Isso é um trabalho que máquinas deveriam estar fazendo. Eu deveria estar fazendo outra coisa, criando empatia, bolando uma solução para o problema que o cliente tem, conversando com o cliente, fazendo FaceTime, né? São coisas que o ser humano é bom de fazer, né? Então, acho que a resposta é outra, é que a gente vai ser mais humano, né? E vai deixar as máquinas fazerem o resto. Mas aí é visão, aí eu já estou dando uma viajada aqui. Mas a gente acredita muito nessa realidade, tá, cara? E muita coisa do que eu te falei já é, já existe, já está rolando. Black Mirror, a caminha. Vim que Black Mirror-like ali, né? Do bem, né? Do bem, do bem. White Mirror. White Mirror. Mas, assim, da galera que acompanha o Growth, dos alunos que estão nos meus cursos e tal, assim, é um perfil de empreendedor. Tá. Que já, cara, que a primeira ficha que caiu é a seguinte, vendas faz a diferença da minha vida. Perfeito. Eu acho que essa é a primeira coisa. Exatamente, vendas é o que você tem que prestar atenção. E aí o cara para e olha assim, cara, olha quanta, é porque é muita informação. Hoje em dia com o Inbound Marketing é dado demais, né? E aí ontem eu estava, anteontem, ontem, fiz um call com um empreendedor lá do Nordeste, até meu aluno, ele, cara, contratei isso, contratei aquilo e tal, e ainda não está acontecendo e tal. Eu falei, cara, quanto tempo tem? Dois meses. Falei, cara, calma. Mas, assim, não tem isso da noite para o dia. Mas como é que você vê, cara, assim, eu sei que vocês têm uma camada boa de SMB também. A minha outra pergunta depois vai ser sobre a venda das Enterprise, mas como é que você vê, assim, o Diogo que chega aqui, que olha para essa referência e quer construir a sua máquina, o que você vê como caminho, assim, para essas pequenas e médias que estão perseguindo isso? Sim. Cara, acho que a primeira coisa, e acho legal que você falou que a galera que acompanha o canal de Growth já pensa nisso. A primeira coisa é, pense em vendas como uma cultura que você tem que criar. Eu faço algumas mentorias também para o Endeavor, falo com a turma, a primeira pergunta que eu faço é, como que é a tua cultura de vendas? Você tem uma cultura orientada a vendas na tua empresa? E aí, o que eu quero dizer com essa cultura orientada a vendas? A regra do jogo é clara. O teu vendedor, por exemplo, quando entra, muita empresa tem um vendedor, né? No caso desses empreendedores, ou o empreendedor é o vendedor, né? Então, assim, como que é essa tua cultura de vendas? Você tem uma cultura orientada a resultado? Uma cultura orientada a bater meta? Como é que você divide isso no tempo? Como que você comemora esses resultados? Como que você analisa o que está acontecendo? Como que você muda de estratégia? Como é que você manda alguém embora em vendas? Por que que você manda embora? Então, essa cultura de performance, eu acho que é o primeiro ponto, para mim, é o ponto de partida. E essa cultura tem que estar, obviamente, totalmente alinhada à tua cultura empresarial, né? Então, na Salesforce, por exemplo, a nossa cultura empresarial é a cultura Aloha, né? Que é a influência do Mark, do Havaí, de ser uma cultura mais despojada, mais aberta. Só que, cara, Aloha também significa entrega. Você não constrói um treco desse tamanho em 18 anos, sendo, ah, beleza. Não, pelo contrário. Isso aqui é uma máquina de execução, cara. É uma máquina orientada ao sucesso. Então, acho que essa é a primeira dica que eu dou, cara. O empreendedor pensa, é, cria uma cultura que tem a ver com cultura de vendas, né? E por quê? Para quem é de vendas se sentir valorizado, né? Então, o cara de vendas que está na Salesforce, ele fala, cara, eu estou no lugar certo. Isso aqui é uma empresa orientada a vendas. Aqui é o lugar para eu me desenvolver. Aqui é o lugar onde eu vou aprender. Aqui é o lugar onde eu vejo um monte de exemplo de gente que trabalhou em vendas e agora é vice-presidente de sei lá o quê, ou é o presidente da empresa. O Mark era a Televendas. O Mark, ele fala, ele está fazendo behind the cloud, ele comenta que uma das grandes experiências que ele teve na vida dele foi sentar no 0800 do Oracle Direct. Então, acho que a primeira coisa é isso, cara. Tem uma cultura orientada a vendas. Cultura, acho que a primeira coisa é algo fundamental. Alinhada com a cultura empresarial. Então, pô, essa é uma cultura corporativa, essa é uma cultura de vendas. E o segundo ponto, escolha uma metodologia. Tem várias aí hoje em dia e tem o que faz sentido para o teu negócio. Se é mais B2B, se é mais B2C, se você é um business que vai ser mais orientado a inbound, a orgânico, talvez, até, ou não, se você é um business que vai precisar criar uma máquina de execução com coisas pagas, com um outbound mais forte e tal. Eu acho que com esses dois elementos, uma cultura e uma metodologia, aí é a tua execução. Aí você tem que confiar na tua estratégia e executar e, de certa forma, ter um pouco de paciência. É meio estranho falar isso em marketing e vendas, porque a gente gosta de ser meio nervoso, quer ver resultado, mas as coisas constroem o longo prazo. Especialmente, se você está construindo uma máquina de inbound, com conteúdo, que você vai precisar ganhar relevância, ganhar autoridade, cara, não tem caminho rápido para isso. Não tem, não tem. Então, acho que é por aí. E, cara, falando da estrutura de vocês, eu sei que vocês têm um tráfego absurdo, mas, assim, hoje vocês dividem entre inbound e outbound, aquilo tudo que o Aaron fala no Receita Previsível é verdade, está rodando aí dentro. E conta um pouco, assim, sobre isso. A gente usa muita coisa daquilo. A gente tem uma coisa que eu acho que é muito legal aqui na Salesforce, que é a gente falou um pouco disso, dessa revolução de nuvem, de softwares as a service, que foi democratizar o acesso à tecnologia. Então, uma coisa legal aqui, e eu falei já disso um pouco no começo, é a ideia de que, cara, meio que todo mundo pode ter Salesforce, porque é um modelo de assinatura, é um modelo de nuvem. Então, a nossa estrutura comercial e o de marketing reflete isso. Então, a gente tem um engine voltado para pequenas empresas, que é um engine mais de volume, de inbound, de content marketing, de digital. esse funil, ele vai abastecer um time de SDRs, que é Selos Development Representative, que está no nosso time de selos dev. E esses SDRs, o Gu Romano, que você conheceu, entrou aqui há pouco, é um das nossas estrelas aí, eles vão pegar esses leads e vão flipar numa oportunidade e vão passar para a área de vendas. Então, essa máquina, a gente chama da nossa máquina inbound, que ela está pegando o que marketing gera e convertendo em uma oportunidade. Cara, eu já caí no fundo de vocês e eu fiquei impressionado, primeiro, com, sério, com a maturidade do SDR, assim, um cara muito sênior, porque normalmente, empresas menores, a gente acaba botando a galera mais junto, estagiado. Claro, no nosso caso também, são vários estagiários. Mas o que eu falei era bem sênior, assim, tipo, me fez perguntas relevantes, de vendas, e eu percebi, cara, que, tipo, ele não estava querendo agendar uma reunião, sabe? Ele estava preocupado para saber se eu era cliente para esse esforço ou não. Interessante. Ele tinha uma postura de qualificação muito forte, cara. Ele estava mais no, se você era um fit, né? Exatamente. Se a gente pegar ele do que é. E é verdade isso, né, cara? Faz muito parte do processo de vocês. Faz muito parte. E também um cuidado que a gente toma, se você olhar ali os leads que estão caindo, claro que a gente coloca muita automação de marketing, se for topo de funil, etc. Mas mesmo muito topo de funil, passa para um SDR. Então, às vezes, assim, cara, você assiste um vídeo. Aí você não quer que um cara te ligue e fale, então, cara, você vê um vídeo, vamos comprar isso. Calma, cara. Eu quero entender o que é isso. Então, uma preocupação que a gente também tem é... É entrar no momento certo. É, cara, vai lá, na primeira abordagem, você está lá mais para ajudar. Claro, se é uma core offer, que a gente chama, ou seja, o cara está fazendo um trial de 30 dias. Putz, você está fazendo um trial. Aí, cara... Está pedindo para falar com o cliente. É, aí é o seguinte, vamos embora. O que é? Chega. É namoro ou casamento. Exato, vamos para cima. Aí é legal para ir para cima. Fala, cara, legal, você está fazendo um trial e tal, e aí, bora, né? Bora lá. Então, essa é a turma dos STRs. Aí tem um outro grupo, que é o grupo dos BDRs, Business Development Representatives, que a gente chama dos Rock Breakers, né? Que é quebrador de pedra mesmo. Aí eles vão usar ativos que era de marketing cria, mas aí o trabalho deles é outbound puro, né? Então, aí são estratégias de ligação, de cold calling, de e-mail, de abordagem de cliente social. E você tem isso tanto para o SMB quanto para o Enterprise ou só para o Enterprise? Esse daí a gente tem... O SMB, a gente faz alguns pilotos com isso, funciona bem também. A gente tem que tomar cuidado com o retorno sobre investimento. É, mas o SMB de vocês é o quê? 50 contas? É, a gente... Na verdade, assim, é de zero a centenas de funcionários. A gente mede mais aqui por funcionários, né? Então, assim, pode ter coisa bem pequena lá também, né? Mas, claro, a gente às vezes acaba pegando no nosso SMB coisas que seriam maiores aí do que o mercado classicamente chamaria de um SMB. Não, eu me lembro que na época, inclusive, eu estava com o Ricardo agora, até te falei do Ricardo aqui, né? E a Conta Azul era SMB, né? Sim. E eram, sei lá, 70 contas, eram... É, a maior parte das startups, a gente tem um cuidado bacana de identificar elas, porque a gente sabe que tem um comportamento diferente de uma pequena empresa tradicional, né? Então, é uma empresa que está em crescimento, que tem crescimento muito acelerado, que tem uma maturidade maior nos seus processos de vendas. Então, a gente toma esse cuidado de acompanhar. Então, tem vários exemplos legais aqui, a Conta Azul, o Canal da Peça, o próprio iFood começou numa pegada dessa, mas hoje em dia já é uma empresa muito maior. A gente faz um acompanhamento porque a gente sabe que tem uma linguagem até mais próxima, uma cultura até mais próxima Você tem que explicar menos coisas, né? Exatamente. Então, assim, já sabe mais o que quer e então a gente tenta dar esse tratamento diferenciado. Mas a gente divide, então, a máquina desse jeito, Tiago. Então, tem os STRs flipando, os BDRs quebrando pedra e fazendo um outbound. E um outbound qualificado. Então, a gente tenta fazer um outbound consultivo, né? Então, cara, se eu vou ligar na empresa, eu vou estudar profundamente, eu vou saber do que eu quero falar. Qual o técnico que o cara tem hoje. Exatamente. Vou pegar alguma notícia relevante que saiu hoje e dizer que eu posso fazer alguma coisa sobre aquilo e tal. E a meta desse cara, assim, isso é uma discussão que eu tenho muito com os meus clientes, né? Porque, qual é a meta? Dobrar. Dobrar. Todo mundo vai dobrar. Beleza, agora vamos decompôr isso aqui, vai ver se dá. E aí o pessoal acaba forçando um pouco a meta do SDA outbound, e, cara, acontece um problema que é óbvio, porque se você subir muito o volume de oportunidades, a qualidade obviamente vai cair. Sim. Esse é um cuidado que tem que ter de você medir só por pipeline. Se você medir só por pipeline, só por volume de oportunidades, claramente você vai direcionar nesse sentido que é o de dar uma reduzida em qualidade. É, essa era a minha pergunta, assim, como é que vocês tratam isso? A gente põe uma meta também de receita. Entendi. Então, que é justamente, assim, é um pipeline, mas um pipeline qualificado que vai virar, né? Então, pode ser, talvez, duas boas oportunidades se converter. Legal. Se as duas se converteram, você pode se dar bem ainda, você vai ganhar uma boa comissão. Legal. Então, a gente tem esse cuidado de cuidar. Até nas métricas de marketing que eu tenho, o marketing está, no nosso caso, até a gente falou disso, acho legal até falar para a galera. Celos Dev aqui é uma área separada de vendas de marketing, né? Então, a gente acredita mesmo que Celos Dev é uma ciência, é uma área que tem que estar lá. O que é Celos Dev para a gente? É justamente essa área de geração de demanda que vai pegar coisas que o marketing está fazendo e vai esquentar para a área de vendas. Aliás, essa foi a grande sacada do Aaron Ross, né? Que o vendedor era muito caro para ficar prospectando. Só que aí a gente, isso daí é uma área separada. Então, até nas métricas de marketing, eu tenho métricas de receita influenciada. Caramba. Para ter essa preocupação, cara, teu trabalho aqui não é gerar um trilhão de leads. Teu trabalho é crescer a empresa. E é fácil se perder nessa métrica de vaidade. Total. E ainda mais em marketing, né? Putz, a gente adora se perder em métricas do tipo um trilhão de visitas no AppSuppet. Cheguei com uma lista aqui de 15 mil nomes. Aí você fala, legal, talvez você só vai gerar mais custo para a empresa. Porque aqui você vai fazer com a lista de 15 mil nomes. Tudo bem, você vai carregar no sistema de automação, mas alguém depois vai ter que ligar. Então, se não é uma lista qualificada, para que você vai pôr aqui, cara? O risco de sujar o teu SMTP, te dar um problema. O risco de sujar, enfim, criar o seu trabalho. Hoje você gera subsídio para esse time de business developers. Você vai estar criando os ativos, estratégia, inteligência. o reason to call, que a gente chama. Então, esse cara de BDR que faz o outbound, a gente não gosta muito de fazer code call do nada. Então, a gente gosta de ter o que a gente chama de reason to call. O que é uma reason to call? Por exemplo, evento. Então, cara, estou ligando aqui, você no banco XYZ. Cara, estou com uma mesa redonda sobre o futuro da tecnologia em bancos. Achei que fosse algo que ia te interessar, te interessa mesmo e tal. Ah, legal. Então, é uma desculpa que o cara tem para fazer uma ligação. Então, o evento é uma que a gente adora. A Salesforce é uma... A gente brinca que é uma empresa de evento disfarçada de tecnologia, né? Tem o Dreamforce, mas tem todos os outros eventos que a gente faz. Então, o evento é uma que a gente usa muito. A gente usa muito pesquisa que a gente faz. Então, tem o Salesforce Research. Então, às vezes... Gera muita autoridade. Gera autoridade e a gente faz muito outbound. Cara, estou com uma pesquisa aqui que fala sobre tendências de vendas. Isso é algo que te interessaria? Posso te mandar? Ah, legal. Confirma teu e-mail para mim. Beleza. Ó, você gostaria de um workshop para a gente apresentar os resultados aí? Ah, pô, adoraria. Legal. Então, vamos marcar? Pô, aí gerei uma visita já. Então, essa é a ideia. É municiar de coisas relevantes, de reasons to call, né? De desculpas para ligar esse time de outbound. Tem um... Voou. Olha só, de antemão, eu quero te convidar para a gente fazer um live no canal um dia. Vamos. E aí, tipo, deixar a galera da audiência interagir com a gente. Legal, legal, legal. Pô, essa oportunidade de vir aqui e conhecer a tua operação para mim foi demais, cara. Trouxe um dos meus vendedores também que está ali babando no canto. Mas, cara, deixa um alô para a galera que quiser conhecer um pouco mais o Daniel, conhecer um pouco mais o trabalho da Silvios Fósseis. Como é que a gente faz para ter acesso a mais coisas? Cara, Thiagão, obrigado por ter visitado a gente aqui, né? Desculpa que você teve que passar um dia em São Paulo. Nada, que isso. Eu adoro essa terra, cara. Dizem que eu sou o carioca mais paulista. E, cara, mais uma vez aí, parabéns pelo trabalho que você está fazendo. De evangelizar vendas, de evangelizar ciência em vendas, né? Acho que isso daí é muito bacana e, puta, quanto mais a gente tiver, melhor, cara. Então, continua nisso, acredita aí nesse teu sonho, nesse teu sonho grande e vai para cima. Cara, quem quiser saber mais, tem o blog da Salesforce, um blog em português que é muito bacana. A gente põe um monte de dica lá, puta, vendas para pequenas empresas. Tem um post que eu adoro que é como a inteligência artificial vai mudar vendas. que a gente escreveu com muito carinho e com cuidado. Tem muito post informacional sobre o que é inteligência artificial, o que é quarta revolução industrial. Então, assim, eu acho que o blog é um lugar legal ali do pessoal ir e se informar. E, pô, estamos aí abertos. Tem vários eventos que vocês podem acompanhar pelo site. A gente faz muito evento físico, né? Em várias cidades do Brasil e estamos à disposição de vocês. Pô, cara. De novo, obrigado, cara. E tamo junto. Valeu, cara. Obrigado aí. Tu foi animal, cara. E aí E aí E aí E aí E aí